Estes homens passaram por um curso de seis meses que termina com uma cerimônia que tem o hino da PM. Aqui todos comemoram uma promoção. Ele renova o seu conhecimento e dá uma motivação mais para ele no dia a dia no serviço operacional. No total são 171 homens agora formados sargentos. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública já preparou um plano para a abertura de mais concursos para a Polícia Militar. Nós já encaminhamos ao governador do Estado a nossa proposta. Nós queremos transformar o concurso em política de Estado. Nós apresentamos uma proposta para um espaço de 12 anos. Iniciando para o ano que vem com 500 vagas e assim sucessivamente um espaço de 12 anos para nós recuperarmos o déficit que nós temos de policiais militares e da mesma forma dos bombeiros militares. Muitos pais trouxeram os filhos a caráter, como agora sargento Patrick, que trouxe a pequena Juliana Paola de 4 aninhos. Justamente para demonstrar o amor que a gente tem pela Polícia Militar. Então, galgando essa patente nossa agora de sargento, continuar lá no BOP e desenvolvendo um bom serviço. Então, vamos lá.